Em função de reforma em algumas repartições do prédio da Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia, os trabalhos foram realizados em uma sala improvisada. Dois projetos foram analisados e votados. A Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017 e o outro projeto que dá nome a uma rua de Santa Rita do Araguaia. Exatamente, a gente pede desculpas primeiramente aos nossos vereadores, à imprensa, às demais pessoas que vêm participar da nossa sessão, porque nós estamos em reforma da parte elétrica da Câmara, mas apesar desse transtorno, assim que terminar esse trabalho, com certeza teremos mais conforto, ar-condicionado de melhor qualidade, melhor energia para as nossas máquinas, para os nossos computadores e com isso desenvolveremos um trabalho com mais qualidade. Em relação à sessão, foi uma sessão, como você disse, bastante rápida, bastante tranquila, porque nós tivemos a segunda votação do projeto de denominação de rua, onde aquela rua que sai da praça, ali que a gente diz, do Bradesco, era uma rua que não tinha denominação e, por solicitação da família e por consentimento também dos moradores daquela localidade, todos consentiram em que se colocasse o nome de Petronilho de Melo, que no caso era o pai do nosso querido Oswaldo Melo, e foi aprovado por unanimidade, por reconhecermos a importância desse cidadão na fundação e depois no início do nosso município. Tivemos também a segunda votação da LOA, que já tinha sido liberada pela Comissão de Finanças, Constituição e Justiça, já tinha acontecido a primeira votação e hoje nós colocamos para a segunda votação, aprovada por unanimidade, acreditamos que foi bem analisada e vai ser um bom respaldo para que o próximo prefeito administre a contento do nosso município, porque foi aprovado de acordo com orientações do Tribunal de Contas, orientações do nosso assessor jurídico, controlador interno, e acreditamos que vai ser de benefício exatamente para a nossa comunidade.